Forrovisada Black Eu sou o matuto lá da roça, tô perdido na cidade, ninguém vai me procurar Mas tem umas meninas ali do lado, será se elas deixam esse matuto encostar? Com as mãos cheia de calo, com o cheiro lá do mato, será se elas dançam? Será se elas dançam um piseiro como esse matuto do mato? Será se elas gostam de dançar piseiro como a gente dança lá na roça? Será se elas dançam um piseiro como esse matuto do mato? Será se elas gostam de dançar piseiro como a gente dança lá na roça? Essa é piseiro diferente, essa é pisada Black É tanta gente bonita, tô aqui no meio da pista que ninguém vai me notar Eu sou o matuto lá da roça, tô perdido na cidade, ninguém vai me procurar Mas tem umas meninas ali do lado, será se elas deixam esse matuto encostar? Com as mãos cheia de calo, com o cheiro lá do mato, será se elas dançam? Será se elas dançam um piseiro como esse matuto do mato? Será se elas gostam de dançar piseiro como a gente dança lá na roça? Será se elas dançam um piseiro como esse matuto do mato? Será se elas gostam de dançar piseiro como a gente dança lá na roça? Será se elas dançam um piseiro como esse matuto do mato? Será se elas gostam de dançar piseiro como a gente dança lá na roça? Música Chega o fim de semana, tô doido pra farrear É só tocar o piseiro que as meninas vêm dançar Chega o fim de semana, tô doido pra namorar É só tocar o piseiro que as meninas gostam É fácil de dançar Chama o piseiro que as meninas gostam É só tocar o piseiro que as meninas Chama, 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 chama Chama o piseiro que elas gostam de dançar Chama, 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 chama Chama no piseiro que elas gostam de dançar Chegou o fim de semana, todo dia pra farrear É só tocar o piseiro que as meninas vêm dançar Chegou o fim de semana, todo dia pra namorar É só tocar o piseiro que as meninas gostam É fácil de dançar Chama no piseiro que as meninas gostam É fácil de dançar Chama no piseiro que as meninas Chama, 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 chama Chama no piseiro que ela gosta de dançar Chama, 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 chama Chama no piseiro que ela gosta de dançar Oh, 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 oh Chama, 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 chama Oh, 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 oh Forró Pissada Black Eu vim da roça, moro na cidade Deixei a lida lá do meu sertão Aqui não vejo o mato, nem meu gado, meu cavalo Não tem aquela pista de pião Não tem aquela vida simples de vaqueiro Não tem o povo elogiando pião Aqui só tem prédio e avenidas Ai, que saudade do meu sertão Já tô com saudade De selar meu alazão De tocar meu gado Lá no meu sertão De ver poeira subir Derrubando o boi no chão De ver o povo gritando Valeu, boi, esse é meu pião Já tô com saudade De selar meu alazão De tocar meu gado Lá no meu sertão De ver poeira subir Derrubando o boi no chão De ver o povo gritando Valeu, boi, esse é meu pião Eu vim na roça, moro na cidade Deixei a lida lá do meu sertão Aqui não vejo o mato, nem meu gado, meu cavalo Não tem aquela pista de pião Não tem aquela vida simples de vaqueiro Não tem o povo elogiando pião Aqui só tem prédio de avenidas Ai, que saudade do meu sertão Já tô com saudade De selar meu alazão De tocar meu gado Lá no meu sertão De ver poeira subir Derrubando o boi no chão De ver o povo gritando Valeu, boi, esse é meu pião Já tô com saudade Já tô com saudade De selar meu alazão De tocar meu gado Lá no meu sertão De ver poeira subir Derrubando o boi no chão De ver o povo gritando Valeu, boi, esse é meu pião Aô, meu vaqueiro do Nordeste Isso é pra vocês Chama na volta Forró, filha no chão Que eu tô com saudade Forró, filha no chão Pesada Black Oi, tô ligando pra te avisar Que daqui a pouco eu tô chegando aí Corre lá pra porta pra me esperar Tira a sua velha pra me abraçar Já tem uns minutos que sair daqui Tava morrendo de saudade e resolvi te ver Escolho esse dia pra te visitar Hoje é seu aniversário, não posso esquecer Todo mundo tem seu dia, eu já vejo você Pode achar que é mentira, não acreditar Com uma foto minha eu vou te mandar Que tô na estrada quase pra chegar Tira a sua velha, tira a sua velha Olha meu amor, essa paisagem linda Eu estou sozinho, mas tô pensando em você Já tô no caminho, pode acreditar Olha nessa foto que acabei de tirar Tá no seu WhatsApp, você pode ver Que tudo que eu faço é pensando em você Olha meu amor, essa paisagem linda Eu estou sozinho, mas tô pensando em você Já tô no caminho, pode acreditar Olha nessa foto que acabei de tirar Tá no seu WhatsApp, você pode ver E tudo que eu faço é pensando em você Oi, tô ligando pra te avisar Que daqui a pouco eu tô chegando aí Corre lá pra porta pra me esperar De braços abertos pra me abraçar Já tem uns minutos que saí daqui Tava morrendo de saudade, resolvi te ver Escolho esse dia pra te visitar Hoje é seu aniversário, não posso esquecer Todo mundo tem seu dia, hoje é a vez de você Pode achar que é mentira, não acreditar Com uma foto minha, eu vou te mandar Que tô na estrada quase pra chegar Olha meu amor, essa paisagem linda Estou sozinho, mas tô pensando em você Já tô no caminho, pode acreditar Olha nessa foto que acabei de tirar Tá no seu WhatsApp, você pode ver Que tudo que eu faço é pensando em você Olha meu amor, essa paisagem linda Eu estou sozinho, mas tô pensando em você Já tô no caminho, pode acreditar Olha nessa foto que acabei de tirar Tá no seu WhatsApp, você pode ver Que tudo que eu faço é pensando em você Que tudo que eu faço é pensando em você Que tudo que eu faço é pensando em você Que tudo que eu faço é pensando em você Que tudo que eu faço é pensando em você Que tudo que eu faço é pensando em você É pra tocar seu coração Essa pisada é aqui Forró bizarro Ela bebe uma, tá doidinha Ela bebe duas, tá maluquinha Ela bebe três, tá pirada de uma vez Ela bebe uma, tá doidinha Ela bebe duas, tá maluquinha Ela bebe três, tá pirada de uma vez Chama todo mundo pra dançar Só bebe com ela quem aguenta Chama todo mundo pra dançar Só bebe com ela quem aguenta Se aguentar, vai sentar Se aguentar, vai quicar Se aguentar, vai sentar Se aguentar, vai quicar Essa menina é doidinha Essa menina é doidinha, gosta de farra Se aguentar, vai sentar Se aguentar, vai quicar Se aguentar, vai sentar Se aguentar, vai quicar Se aguentar, vai quicar Se aguentar, vai sentar Se aguentar, vai quicar Essa menina é doidinha, gosta de farra Se aguentar, vai quicar Não se aguentar, vai quicar O Zé tem pia boa O uísque 12 anos Mulher da detiluxa Aqui só frequenta A patroa O Zé é meu amigo E eu sou cliente livre Tem meu leitro de uísque Eu já ganhei de brinde É hoje, é hoje que eu vou encher a cara A cara de mer, lá no boteco do Zé É hoje, é hoje que eu vou encher a cara A cara de mer, lá no boteco do Zé Traz um uísque do bom, traz um uísque do bom Daquele que eu tô tomando Traz um uísque do bom, traz um uísque do bom Daquele de doze anos É hoje que eu tô encher a cara A cara de mer, lá no boteco do Zé Aqui, aqui é meu lugar De eu beber cachaça, afogar as mágoas O Zé, só beba aqui Aqui é meu lugar De eu beber cachaça, afogar as mágoas Traz um uísque do bom, traz um uísque do bom Daquele que eu tô tomando Traz um uísque do bom, traz um uísque do bom Daquele de doze anos É hoje, é hoje que eu vou encher a cara A cara de mer, lá no boteco do Zé É hoje, é hoje que eu vou encher a cara A cara de mer, lá no boteco do Zé É hoje que eu vou encher a cara A cara de mer, lá no boteco do bom A cara de mer, lá no boteco do bom Oh, oh, pisada, Black Pra tocar no seu coração Você sumiu daqui, desapareceu de mim Tô sofrendo sem você Tô sem os seus carinhos Tô sozinho sem você Eu não suporto mais viver sozinho Sem você, sem você Eu não suporto mais viver sozinho Sem você, sem você A gente era feliz, me diz o que eu te fiz Pra você fugir de mim E me deixar assim Sem você Eu não suporto mais viver sozinho Sem você, sem você Eu não suporto mais viver sozinho Sem você, sem você Você sumiu daqui Desapareceu de mim Tô sozinho Sem você, sem você Desapareceu de mim Tô sofrendo sem você Eu não suporto mais viver sozinho Sem você, sem você Eu não suporto mais viver sozinho Sem você, sem você A gente era feliz A gente era feliz, me diz o que eu te fiz Me diz o que eu te fiz Pra você fugir de mim E me deixar assim Sem você Sem você Eu não suporto mais viver sozinho Sem você, sem você Sem você, sem você Eu não suporto mais viver sozinho Sem você, sem você Sem você, sem você Eu não suporto mais viver sozinho Sem você, sem você Sem você Sem você Sem você Sem você Olha o piseiro diferente A tocar no paladão Essa pisada é branca Tá tocando paladão Lembra quando a gente era criança E morava na mesma rua Lembra quando a gente era criança Você vinha na minha casa E eu via na sua Os sóis da lembranças Que o Bertinho nos separou Não sei se foi eu que mudei Ou você que mudou Brincadeira igual a nossas Hoje não vê na rua E fãs igual a nossa Não encontrar na rua Tô com saudade Tô com saudade Tô com vontade Vontade de rever aquelas crianças Que junto nós eu crescer, aquelas crianças Era eu e você Chama a volta, papai! Lembra quando a gente era criança E morava na mesma rua Lembra quando a gente era criança Você vinha na minha casa Eu ia na sua Hoje só está lembranças Que o meu destino separou Você sonhou que mudei Com você que mudou Brincadeira igual a nossas Hoje não vê na rua Infância igual a nossas Não encontrar na rua Tô com saudade Saudade de você Tô com vontade Vontade de rever Tô com saudade Saudade de você Tô com vontade Vontade de rever Aquelas crianças Que junto nós eu crescer Aquelas crianças Era eu e você Tô com saudade Tô com saudade Saudade de você Tô com vontade Vontade de rever Aquelas crianças Que junto nós eu crescer Aquelas crianças Era eu e você Tô com saudade Tô com saudade Tô com saudade Forró pisada Forró pisada black Esse é forró pisada black Antes que você vai ficar louca Vou te contar a minha situação Essa marca de batom Não é o que você tá pensando não Antes que você vai ficar louca Vou te contar a minha situação Essa marca de batom Não é o que você tá pensando não Olha que eu tava no piseiro Eu tava no forró Lá tinha muita mulher Usando o batom Olha que eu tava no piseiro Eu tava no forró Lá tinha muita mulher Usando essa marca de batom Que tá colada em minha roupa Não é achando que eu tô beijando outra Não vai ficar louco esse batom da minha roupa Tava dançando Ela colou em mim Essa marca de batom Que tá colada em minha roupa Não é achando que eu tô beijando outra Não vai ficar louco esse batom da minha roupa Tava dançando Ela colou em minha boca E pra fazer isso é comigo Meu parceiro, o nome do Silva Chega mais meu parceiro Antes que você vai ficar louca Vou te contar a minha situação Essa marca de batom Não é o que você tá pensando não Antes que você vai ficar louca Vou te contar a minha situação Essa marca de batom Não é o que você tá pensando não Chama, olha que eu tava no piseiro Eu tava no forró Lá tinha muita mulher Usando o batom Eu tava no piseiro Eu tava no forró Lá tinha muita mulher Usando essa marca de batom Que tá colada em minha roupa Não vai achando que eu tô beijando outra Não vai ficar louco esse batom na minha roupa Yeah, yeah Pisar na beck, na no si Chama na porta meu parceiro Nelson Tempo Pesar na beck, na no si Oh, oh, pisar na beck Yeah, yeah Paixão Yeah, yeah, yeah Tempo passou de repente Você não parou pra ver Na correria da vida Não viu o tempo passar Não viu nada acontecer Será se você tirou Um tempo pra você Viver Coisas que você tem pra fazer Tempo Não vai te esperar O tempo Só vai passar Para e tire um tempo Pra você Fazer Coisas que você tem pra viver Coisas que você tem pra viver E olhe pra você Pare E olhe pra você Será se você viveu O que tinha pra viver Será se você fez tudo O que tinha pra fazer Será se você fez tudo O que tinha pra viver Pra viver Será se você fez tudo O que tinha pra fazer Yeah, yeah Pra tocar seu coração Essa é pisada bebe O tempo passou de repente Você não parou pra ver Na correria da vida Não viu o tempo Não viu o tempo passar Não viu nada acontecer Será se você tirou Um tempo pra você E vem Coisas que você tem pra fazer O tempo O tempo O tempo Não vai te esperar O tempo Só vai passar Pare e tire um tempo Pra você Fazer viver Coisas que você tem pra viver Pare Pare E olhe pra você Pare E olhe pra você Será se você viveu O que tinha pra viver Pra viver Será se você fez tudo O que tinha pra fazer Yeah, yeah Será se você viveu O que tinha pra viver Pra viver Será se você fez tudo O que tinha pra fazer Yeah, yeah Essa é pisada black Pra tocar no paredão Oh, de marcaria Não deixa seu vaqueiro não Não vai embora pra cidade Fica aqui comigo no sertão Oh, oh, pisada black Olha a vaqueirinha Tome, pisada Aqui é tudo é difícil Mas que você é melhor Chega a fim de semana Nós dois vai pra fora Ainda tem a toa do chapéu E gostaria de dançar Piseiro bom Mas se você for embora Eu não sei dançar Eu não sei dançar forró Aí eu fico jogado Bebo embriagado Dançando um piseiro Sozinho apaixonado Eu fico jogado Bebo embriagado Dançando um piseiro Sozinho apaixonado Oh, 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 é maqueirinha Não deixa seu vaqueiro não Não vai embora pra cidade Fica aqui comigo no sertão Oh, é maqueirinha Não deixa seu vaqueiro não Não vai embora pra cidade Fica aqui comigo no sertão Aqui é tudo é difícil Mas que você é melhor Chega a fim de semana Nós dois vai pra fora Ainda tem a toa do chapéu E gostaria de dançar Piseiro bom Mas se você for embora Eu não sei dançar forró Aí eu fico jogado Bebo embriagado Dançando um piseiro Sozinho apaixonado Eu fico jogado Bebo embriagado Dançando um piseiro Sozinho apaixonado Oh, 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 é maqueirinha Não deixa seu vaqueiro não Não vai embora pra cidade Fica aqui comigo no sertão Oh, é maqueirinha Não deixa seu vaqueiro não Não vai embora pra cidade Fica aqui comigo no sertão Oh, é maqueirinha Oh, é maqueirinha Não vai embora pra cidade Oh, é maqueirinha Não vai embora pra cidade